Como fazer pra usar a tela verde no DaVinci Resolve? Primeira coisa, tem a sua linha do tempo aqui, sua imagem ou seu vídeo Pegue a sua imagem ou vídeo em tela verde e coloque por cima da imagem que você quer que ela fique por cima Óbvio! Daí você clica em cima dela e vem aqui embaixo na opçãozinha do meio Que é o Color Grade em alguma coisa no seu nome É esse circulinho aqui, Color, Color Daí você vem aqui, tem o Contagotas, o Qualify, você clica nele E vai clicar aqui, vai selecionar as coisas que tá tudo verde É, no caso você pode fazer isso aqui que eu vou fazer agora antes ou depois Você vem aqui nessa barra aqui do lado, você clica no botão direito Add Alpha Output Clicou aqui, pegou esse quadradinho daqui, ó Esticou aqui, ó Pronto, tá vendo? Você vai ver que ele deixou só o verde Daí o que você faz? Você vem aqui na esquerda e você vai ver que tem um negocinho aqui de trocar Inverter, ó que loucura Clicou em inverter, ó Ele tirou o verde e deixou que tava que não era verde, entendeu? Aí você vem aqui nos filtros e você pode dar uma ajeitada Pra poder ficar um pouquinho melhor, tirar um pouco mais desse verde aqui em você Sobe esse negócio aqui Sobe esse daqui também Sobe esse daqui também Talvez aumentar o blur um pouquinho Não sobe muito dessas coisas aqui Porque às vezes vai começar a comer as outras cores também Vai ficar esquisito E esse In-Out Ratio Você coloca um pouquinho pra esquerda aqui também Mais ou menos a metade Que vai melhorar aqui, ó Tá vendo? Ó que bacana Então tá aqui, ó Tá funcionando, ó Você pode ver se dá play na linha do tempo, ó Funcionando muito bem Se você curtiu, deixe seu like Se inscreva aí, valeu!